Uma para trás! 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 Que bom, que bom! Calma-se, vai lá! Tô cá! Tô cá! Já passou? Vai para aí! É! É um barco de cima, é? É um barco de cima! É um barco de cima! É um barco de cima! Uma para trás! Aplausos! É, é! É! Troca o dinheiro pra dois papos pra um papo. Não, não é o dinheiro pra dois papos. Não, não é o dinheiro pra dois papos. Tá bom, quero ver quem não gosta. Não, não é. Não, não, não. É, eu vou levar pra lá. Tem como? Nossa senhora, vamos lá, vai.